E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de redes da Cisco Networking Essentials. Bora lá para o capítulo 5? Então, já estamos aqui com o capítulo 5, e vamos ver aqui qual é o objetivo, quais são os objetivos desse capítulo. Explicar como os clientes acessam serviços de internet, explicar como os protocolos da camada transporte dão respaldo às comunicações de rede, e explicar as funções, a função de aplicações cliente-servidor da internet comum. Primeiramente, o que a gente tem aqui é como os clientes e os servidores interagem. De maneira muito simples, nós temos aqui, toda vez que há necessidade de uma requisição, é necessário ter do outro lado um servidor para prover isso. Então, aqui nós temos um cliente de arquivo, um servidor de arquivo. Ele tem os arquivos aqui, e eu solicito através do meu cliente para receber esses arquivos. Pode ser utilizando o Windows Explorer, usando um FTP, usando qualquer tipo de serviço. cliente web, então, eu preciso, para navegar na internet, eu preciso ter um servidor web, para que eu possa fazer uma requisição para ele. Cliente de e-mail, eu preciso, então, para enviar ou receber um e-mail, eu preciso ter um servidor de e-mail. A história de cliente e servidor, ela acaba sendo muito comum hoje, porque nós temos, na maioria dos casos, os computadores ou os dispositivos sendo hora cliente, hora servidor. Então, como base aí, para ser um servidor, ele precisa ter um serviço que ele provê para outros equipamentos dentro de uma rede. Para quem não lembra aí do tópico cliente, servidor, peer-to-peer, que a gente tem lá, o ponto a ponto, eu vou deixar no card aqui para vocês o capítulo 1 e o capítulo 3. Uma solicitação de página web. Então, como que funciona quando a gente vai abrir um site? Vamos ver a animaçãozinha. Então, ele solicita aí uma página de um determinado IP, que é o servidor, ele passa lá pelos roteadores, chega até ao servidor específico e retorna aí com a página para ser carregada. A gente chama isso de requisição e resposta, ou request e response. A gente tem aí a forma de mandar um pacote requisitando uma página, que é quando a gente digita lá o endereço de um site. E aí, a gente recebe de volta pacotes que vão formando na nossa tela o nosso site. Então, como que funciona, como que é essa apresentação? Primeiro de tudo, a gente tem o protocolo. A gente vai começar a falar muito desse termo, protocolo. Lembrando, o protocolo é aquele conjunto de regras, certo? Tem aí nas aulas anteriores. O protocolo, então, ele é responsável por fazer aí essa solicitação. Depois do protocolo, a gente vai encontrar aqui o domínio, que é o nome específico daquele servidor, daquele serviço ou daquele site, certo? Esse domínio a gente vai ver um pouquinho mais à frente, na hora que a gente for falar de DNS. Depois a gente tem as pastas ou subpastas dentro de um domínio, que é como a gente organiza isso dentro do servidor. E dentro dessas pastas, nós temos aí os arquivos, que é o que a gente carrega, que é o que a gente visualiza na hora que a página é renderizada. Então, quem faz isso aí é o protocolo HTTP, é o Hypertext Transfer Protocol. Alguns serviços mais comuns, né? Então, nós temos serviço de DNS, o SSH, e-mail, DHCP, que a gente já viu no outro capítulo. Servidor Web, que vocês veem em DWS, que vocês veem nos cursos de desenvolvimento de websites. E o servidor FTP, que é o que a gente pode utilizar aí para transferir arquivos através da rede. Desse jeito aqui, né? Nós estamos com uma rede mais simples, onde é uma rede local, né? Que tem aqui um switch e o roteador está indo para fora da rede. Então, todos esses serviços estão dentro aí de uma mesma rede. Pode ser dentro de um datacenter, de uma empresa. E aqui tem as explicações mais básicas de cada um dos serviços. Uma atividade rápida aí, né? Só para vocês arrastarem quais são os serviços baseados no item anterior. Uma atividade de Pact Tracer, bem importante, bem legal. A gente vai fazer isso em aula. As operações de protocolo. Então, aqui nós temos aí protocolo de camada aplicação, protocolo de camada transporte, e aí protocolo de camada rede. Para quem não lembra das camadas, tem lá no capítulo 3, né? Que eu já vou deixar aqui para vocês darem uma revisada, né? Nas camadas do modelo OSI, camadas do modelo TCP e IP, quem são essas camadas. Beleza? Então, aqui, principalmente, nós temos o protocolo IP, que identifica a origem e destino. O protocolo TCP, que controla esse fluxo que vai acontecer na rede. E o HTTP, que especifica o formato de solicitação, né? Que é requisição e resposta entre o cliente e o servidor. Dois protocolos extremamente importantes, TCP e UDP, de camada transporte. Os dois protocolos, basicamente, fazem a mesma coisa com uma diferença muito importante. O TCP, ele é um protocolo que é autenticado, ele é um protocolo que é mais seguro e, por conta disso, ele é mais lento. E o UDP é um protocolo que é sem autenticação, sem validação e é um protocolo mais rápido. Então, aqui, falando um pouquinho de TCP, é como garantir aí a entrega confiável. Vamos verificar como é que ele faz aí na animação. Então, ele está enviando um arquivo para o FTP. O TCP, ele envia três pacotes para o servidor FTP. O servidor, ele identifica que ele recebeu e devolve um pacote de confirmação. Assim que essa confirmação, ela chega, um outro pacote, um outro grupo de três pacotes, ele vai sendo enviado. O que acontece? Quando no TCP, o pacote não chega até o servidor, ele retorna e é feita uma nova requisição para enviar esse pacote. Então, no TCP, ele garante a entrega confiável. Então, só vai o próximo grupo de pacotes na hora que chegar uma verificação falando que o envio anterior chegou com sucesso. Então, sempre tem aí essa garantia de confiabilidade. E por conta disso, ele pode se tornar mais lento. Nenhuma confirmação necessária. Então, quando a gente tem aqui o UDP, principalmente protocolos, o UDP é usado em DNS, por exemplo. A gente vai ver daqui a pouquinho esse DNS. Mas, basicamente, você pode ter outros serviços que usam UDP. Um exemplo muito constante para a gente agora é a tal da videoconferência. Quando você perde um pacote em uma videoconferência, a sua videoconferência não cai, ela não sai fora. Simplesmente você perdeu um quadro ali. Então, pode ter cortado um vídeo, pode ter cortado um áudio. Mas a comunicação continua. Então, pode acontecer a quebra, a perca de um pacote, que aí ele vai cortar o sinal, cortar a comunicação ali. Mas não vai cair o processo que está em execução. Certo? Então, quando vocês ouvem, ou quando vocês veem ali o vídeo falhando, a comunicação continua. Ninguém cai totalmente. A comunicação continua, mas houve ali uma falha. Porque houve um envio através de UDP que é não autenticável. E, por isso, ele acaba sendo um serviço mais rápido para se utilizar dentro desse tipo de serviço que não necessita receber todos os pacotes de maneira completa. Uma atividade aqui, né? Para escolher o que é TCP e o que é UDP. Números de porta em cada camada. É extremamente importante a gente conhecer as portas específicas de cada protocolo. As mais comuns é necessário a gente ter na cabeça. O restante a gente pode usar a internet para buscar. Mas, esses três aqui, na nossa posição agora, falando de UDP e TCP da camada transporte. A porta 80, que é relacionada ao HTTP. A porta 25, que é SMTP, de envio de e-mail. E a porta 53, que é de DNS, que é a porta responsável por fazer a conversão de nome de domínio em numeração. Então, HTTP é o comum que a gente usa. O SMTP para envio de e-mail. E o DNS, o 53 para o DNS. Aqui, ó, tem uma lista que vocês podem dar uma observada aqui de protocolos, de portas para protocolos mais importantes. Então, 21 é importante, FTP, 22, SSH, 23, Telnet, o SMTP, o DNS, o 80, o HTTP, o 110, POP, o 143 do IMAP e assim por diante, tá? Então, tem várias aí que são extremamente importantes. Aqui, então, um exemplo, né, de como que a gente faz. Então, diferenciando aqui as aplicações, correio eletrônico, a gente pode usar o protocolo POP3, que ele vai se comunicar na porta 110. Uma página HTML, ela vai funcionar aí pelo protocolo HTTP na porta 80. E aí, um bate-papo, os chats aí, em alguns casos, eles podem trabalhar na 531 ou, de acordo com cada tipo de serviço, ele vai utilizar uma porta específica. Uma atividade aqui de terminologia, onde a gente pode fazer aí quais são o relacionamento, né, de nome e descrição, definição. E aqui a gente vai falar, então, da conversão de IP em domínio. Esse serviço é um dos serviços mais importantes para a internet hoje. De maneira geral, é muito mais fácil a gente decorar um nome do que decorar um número. Por conta disso, então, o Domain Name System, ou Sistema de Nome de Domínio, faz com que o nome do domínio, por exemplo, o Cisco.com, ele seja direcionado para um IP e vice-versa. Ele faz a conversão de IP para nome e de nome para IP. Sendo bem simplista na explicação, imaginem uma tabela, uma planilha, com duas colunas. Uma coluna de nome, uma coluna de IP, tá? Sendo bem simplista na explicação. Quando você tem o nome, ele direciona para o IP. Quando ele tem o IP, ele direciona para o nome. E é assim que ele consegue fazer essa conversão. O processo é muito mais complexo do que isso. Mas, para a gente entender o que é que ele faz e como ele funciona, essa aí é uma boa analogia. Então, aqui, eu tenho o servidor DNS, né, uma animaçãozinha. Mostrando aí como que funciona. Então, eu solicito lá o endereço, uma requisição cisco.com. Essa requisição, ela vai partir aí da máquina do cliente e vai chegar até o servidor de DNS. O servidor DNS vai falar, ó, a Cisco é do determinado IP. Então, ele manda para o servidor. O servidor recebe esse pacote e manda de volta aí para o cliente. Beleza? Então, é assim que ele faz a verificação de nome e de número. Depois disso, ele parte para o servidor onde está o site e aí o processo que a gente viu nos itens anteriores. Aqui tem um laboratório, né, observando aí o DNS. O HTTP e o HTML. Então, esses dois são extremamente dependentes. O protocolo HTTP e o HTML. Você só tem uma transferência de hipertexto se você tiver um protocolo que faz essa transferência. Então, o Hypertext Markup Language, que é a linguagem HTML, ela trafega através do protocolo, que é o Hypertext Transfer Protocol. Então, um é totalmente dependente do outro. Vamos ver aí na animação como que isso funciona. Então, o servidor DNS, ele te retorna o número. Você sabe qual que é o número. Ele envia a requisição pela porta 80 para o HTTP. Chega no servidor onde está o site propriamente dito. Ele retorna o pacote. E aí, ele faz a abertura do site na carga aí do HTML. Eu não vou mostrar aqui, depois em aula eu mostro para vocês um código HTML, como que a gente abre uma página e tal. Mas vocês têm visto isso no curso da AWS. Vocês veem também aí em outros cursos de desenvolvimento de sites. Aqui tem um Pact Tracer, né, importante. Clientes e servidores de FTP. O FTP é um serviço de transferência de arquivo. Ele é muito útil quando a gente precisa transitar arquivos grandes ou quando a gente tem que transitar ou guardar arquivos, não seja na nossa máquina. Mas a principal utilização dele hoje é para subir arquivos para sites. Para você subir sites que você desenvolveu ou que outros desenvolveram para você. Então, você tem o acesso lá, o seu servidor de hospedagem te oferece esse acesso. E esse acesso vai te dar a possibilidade de você subir arquivos para o servidor. Como que você faz isso? Utilizando o protocolo de transferência de arquivos, o FTP. Existem clientes de FTP, que depois em aula eu vou mostrar para vocês. O que eu uso muito é o FileZilla, que eu gosto bastante, porque eu acho ele bem simples de trabalhar. Ele tem um monte de recursos bem legais. Então, o cliente, ele conecta a um servidor FTP e te dá a possibilidade de transferir arquivos para a nuvem de uma maneira muito simples, fácil e tranquila. Não vou dizer rápida, porque vai depender da tua velocidade de rede. O protocolo, então, do FTP, o protocolo FTP, ele tem a porta 21 como porta padrão. Software de cliente de FTP, então esse aqui é o Core FTP. Eu, como eu disse, eu uso o FileZilla, mas é basicamente isso. Você conectou, pega o seu arquivo da máquina local e envia para a máquina remota de uma maneira muito simples. É só clicar e arrastar. O Telnet é um protocolo de conexão remota. O que dá para fazer com o Telnet? Eu posso, através de um terminal, ter acesso a uma máquina remota com tela de prompt de comando e fazer ali execuções de tarefas. Eu posso conectar, por exemplo, num Linux, através do Telnet e fazer toda a configuração de um servidor remotamente usando o Telnet. O Telnet, ele utiliza a porta 23. Existe também um outro protocolo que faz o mesmo serviço mais nativo de Linux, que é o SSH. O SSH, ele faz o mesmo serviço de conexão remota, porém ele implementa uma camada a mais de proteção, uma camada de segurança. A porta do Telnet, então é 23, a porta do SSH é 22. Como eu disse, o Telnet, ele apresenta alguns problemas de segurança. Então aqui nós temos uma animaçãozinha que mostra onde o atacante vai pegar aqui a informação que foi trafegada via Telnet, porque não há uma camada de segurança. Já com o SSH, existe uma camada maior e aí existe uma criptografia que dificulta a ação do hacker. Clientes e servidores de e-mail, esse para vocês acaba sendo um ponto um pouco difícil de entender, porque vocês não utilizam clientes de e-mail, porque vocês já utilizam o webmail. Mas os clientes de e-mail eram usados antigamente para você baixar os e-mails para a sua máquina e desconectar da internet, porque ficar conectado era muito caro, era por linha telefônica, consumia pulso. Então tínhamos aí diversos problemas. Os protocolos mais comuns que a gente tem para e-mail hoje é o SMTP, o POP3 e o IMAP. Aqui tem uma explicação dos três protocolos, lembrando que o SMTP faz envio de e-mail pela porta 25, o POP é recebimento de e-mail pela porta 110 e o IMAP também é recebimento de e-mail, mas pela 143 geralmente. Diferença básica entre POP e o IMAP é um espelho do seu servidor que você pode ter exatamente igual em diversos celulares, tablet, computador, sem que você modifique o que está no seu servidor. Já o POP3, quando você abre uma aplicação e acessa via POP3, ele faz download das mensagens para o cliente que você está acessando. Beleza? Então o POP faz o download, o IMAP é um espelho de tudo, você pode ter diversos dispositivos aí utilizando o mesmo e-mail sem que ninguém perca nenhuma mensagem. Os Stuntmancers, né? Que a gente está acostumado aí, diversos deles, cada um tem a sua porta, cada um trabalha com uma forma de conexão, uns com criptografia, outros não. Então, esse aí é bem mais comum aí. Chamadas telefônicas por VOIP, então é a voz sobre IP que cada dia mais está tomando aí papel da telefonia mais antiga, né? Por pulso elétrico, então cada vez mais estão migrando para telefones IP que fazem ligações através de chamadas por VOIP. Esse, então, foi o capítulo 5. O capítulo 5 é bem tranquilo a nível de conteúdo, né? Ele só foi um pouco mais extenso para eu não picar, porque o conteúdo é tranquilo. A gente falou um pouquinho de DNS, SSH, SMTP, POP e IMAP. Falamos de diversos protocolos. Falamos de camada aplicação, camada transporte, camada rede com os três protocolos mais importantes. IP, TCP com UDP e o HTTP. Beleza? Pessoal, então é isso. A gente finaliza o capítulo 5. Um capítulo que foi um pouquinho maior aí, com 22 minutos, mas ele é bem mais leve de conteúdo do que os anteriores. Ok? Espero que vocês estejam gostando da dinâmica aí. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe nos comentários. Manda para mim aí por Telegram, mandem pelo Instagram. Beleza? Não esquece aí de curtir o vídeo se vocês gostaram. Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!